Você tá com quantos anos aí? Eu fiz sessentão agora. Ah, não, naquela época. Pois é, eu tava com 20... Caramba, eu acho que eu tinha 23, 23 anos. De certa maneira, aconteceu rápido, né? De 18, 19 anos, quando você começou a tocar, cinco anos depois, você já tava numa gig profissional. Total, pô, foi um pouco assustador pra mim, assim, porque eu fui numa, assim, vou voltar, vou lá fazer uma peça de teatro e vou voltar pra casa. Consegui uma licença, uma licença no banco, né? Pra ir. Então, tinha tudo isso. Acabou que aquilo virou a minha cabeça. Era uma convivência com um monte de artistas novos, de gente nova. A gente se apaixonava todo dia, né? No teatro, aquela coisa. Então, foi muito bacana, muito rico, assim. E musicalmente também, porque era uma descoberta. Mas veio aquele lado de já começar a atuar e parar de estudar. Então, me cobram muito isso, assim, né? Pô, mas o cara não lê e tal. Eu falei, cara, eu leio mal. Eu parei, porque leitura pra mim é... Você não é exigido, né? Cara, leitura é exercício, você sabe disso. É ler todo dia, é dar uma estudada. Você para de ler. Mas também acredito que as pessoas te chamam pelo Milton. E não pra ler alguma coisa, né? É, e toda vez que pintou alguma coisa... Ou eu pedi também numa boa. Não tenho problema com isso. De verdade, Matheus. Pedi, pô, você pode tocar pra mim? Ou então, assim, pô, me dá um tempinho aqui. Ou então manda antes, pô, a pastura. É, vou lá, dou uma estudada e tal. E posso mexer? Geralmente, eu mexi muito, assim. Porque aí veio isso, de chegar nesse lugar onde o cara fala, pô, eu não quero igual o Kennedy, eu quero o Milton, sabe? Isso foi muito bacana. Isso abriu muitas portas e também vieram os haters por causa disso, né? Mas eu imagino que quem quer um cara que ele ama muito não vai te chamar. Vai chamar um outro cara. E quem quer o Milton vai chamar o Milton e não vai chamar outro cara. É isso, eu quase nunca fiz naipe também. Porque naipe, pra mim, naipe é conjunto, cara. Ou toca junto muito tempo. Porque não adianta. Às vezes que eu estive num naipe e a galera foi muito generosa comigo, assim, foi tipo, menos, né? Toca menos, né? Porque eu tava solando, né? E o cara, não, cara, não é solo, é junto, vamos junto. Então, isso foi muito legal, assim. Gravei naipe com a Ana Carolina e tudo. Gravava muito backing e tal. E essa coisa de fazer um pouco de tudo, os caras me botavam pra fazer tudo. Pô, chama o Milton, que ele grava uma gaita numa música, uma flauta na outra, um sax e ainda faz backing, ainda canta. Ainda tem o violão. É, o violão é... Já gravou alguma vez com o violão também? Pô, gravei DVD, assim, o DVD da Sandy Júnior, eu toquei lá umas músicas. Mas muito, sarapa, eu tenho que confessar que não é meu instrumento. E eu acho muito louco isso, cara, porque eu nunca fui fluente, assim, claro que é estudo, mas... Pô, todo mundo que eu conheço pega um violãozinho, ali, rodinha, eu sou pé duro pra caramba, essa mão dura, assim. Você começou no violão com quantos anos, mais ou menos, assim, nessa mesma época, Jade? Não, o violão, a brincadeira de violão, só muito depois, nessa época do Oswaldo, pegava um violão e tocava algumas coisas. Ou em alguma peça, dobrando com a galera, tocando, sempre junto, nunca sozinho, assim, eu não me arriscava. Mas você tem uma percepção, você falou, cara, eu tenho a minha percepção sobre o que é ser multi-instrumentista. É alguma coisa que foge, assim, do comum? O que você pensa sobre isso? Eu acho que eu tenho um pouco de medo disso. Uma vez, eu até falando com o Zé Canuto, eu brinquei com o Canuto, que ele... Pô, o Zé Canuto é um dos maiores saxofonistas da gente aí. Ficou lindo, né? E eu falando, pô, Zé, você tem que tocar gaita. Porque ele falou, porra, Miltinho, é muito maneiro você tocar gaita, né? Eu falei, pô, você podia tocar. Aí ele até brincou, pô, já é tão difícil tocar sax, cara. E até falando do instrumento, que o instrumento base do Canuto é o alto também. É o sax alto, como é o meu. O meu som de tenor é som de alto. É um tenor, um alto com mais extensão, mas é alto, né? E eu sempre amei o tenor. Era o sax que o meu professor queria que eu tocasse. Você gosta de sambora, né? Sambora era... Samborna é o rei do alto, né? É, rei do alto. E o Michael Brecker? O Brecker era um tenorzão maravilhoso. Mas você também curtia também? Porra, adorava. Eu gosto de jazz, eu gosto de ouvir, eu fico impressionado com os virtuosos, assim, né? Mas o Samborna foi um cara que trafegou bem, né? Ele fazia as coisas de jazz, mas fazia coisa pop também. O Michael Brecker tocou com o Peter Gabriel. Não sei se você sabe disso. Ah, não, nem sabia disso. É, inclusive ele fez uma exigência, né? O cara, ele queria o Peter Gabriel, o Peter Gabriel queria o Michael Brecker. O Michael Brecker falou, ó, eu vou gravar contigo com uma condição. Se você alugar uma casa pra minha família e se eu aparecer num encarte sozinho. Caramba! O Peter Gabriel tocou. É mesmo, cara? Eu quero esse cara, então... Pô, ele é muito monstro, né? Mas você vê, o Peter Gabriel queria o Michael Brecker. Igual que a gente tá falando aqui, o cara que chama ele, que é o Milton Guedes. Isso, e eu acho que a música Lu e Flor, do Osvaldo, abriu essa porta pra os caras falarem, pô, sangue novo aí, quem é esse cara? Eu não ouvi esse cara, não é o Léo, que gravava tudo do pop nessa época. Você já conhecia o Léo? Já tinha notícia dele? Não tinha internet, né? É, não tinha, mas já sabia quem era o Léo. Tinha disco do Léo, aquele... Puta, eu tô com... Solar, o nome do disco. E eu adorava o Léo, exatamente pela ponte do pop que ele fazia. E o Léo foi um dos primeiros caras a botar a música instrumental na novela, né? Pop, né? Porque já tinha... Black Hill já tinha botado abertura de novela lá, o Maria Fumaça e tudo. Então, assim, eu ouvia... Pô, Vitor Assis Brasil, ouvia os caras. Porque tinha a influência dos caras que... Esse meu amigo que me levou pro skate também me levava pra casa do primo dele, que era primo do Lula Galvão e do... O Lula Galvão, monstro, né? Monstro. O Lula era um monstro. E ele já tocando ali debaixo do bloco, é um negócio bem Brasília, assim, né? Debaixo do prédio, tocando e tal. A gente chegava lá e esse meu amigo tocava mais violão, assim, né? E eles me apresentaram a gaita, a gaita cromática, né? Que até então brincava de gaita de blue só. E aí o Lula me mostrou o disco do Maurício Einhorn, que é um dos maiores gaitistas do mundo. O Tutz fala que ele era o segundo melhor gaitista do mundo, assim. Falava, pô, pra mim você é o melhor. É mesmo? E o Maurício é um monstro mesmo. E o Maurício é autodidata. Então, naquele momento, quando eu descobri, anos depois que o Maurício era autodidata, foi porque eu amava a gaita e o Maurício foi tocar em Brasília. Eu já estava brincando de cromática, tirando as músicas, tentando, né? Porque não era fácil. O Maurício foi fazer um show lá com... Pô, era Maurício Einhorn, Hélio Delmiro, Arismar Espírito Santo no baixo. Eu não lembro o Batera, cara. Infelizmente, eu não lembro o nome do Batera. Mas era um negócio lindo. Foi um show no teatro. E eu fui lá, no camarim, e falei, cara, autografa pra mim aqui. Nem era o ME, foi um outro disco. Dele com o Tapajós, com o Maurício Tapajós. E ele assinou pra mim e tal. E o Maurício todo formal, né? E eu falei, cara, como é que eu posso ter aula com você? Só se você for pro Rio. A gente tentou umas aulas por telefone. Mentira, velho. Por telefone. Era uma loucura. Ele passava e ele falou, pô, é difícil demais assim. Eu vou te passar umas... Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista pra fazer parte da maior escola virtual do Brasil exclusiva pra guitarristas tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.